A cada semana tem novidade aqui, Ramos? Exatamente, Débora. Temos tapetes de várias cores de lançamento da linha Tabacol, pessoal. Vem pra cá e vem conferir o que é preço, o que é qualidade, pessoal. É, Perfil House, tem aqui também os capachos, as passadeiras e, claro, o preço de carpete de madeira, piso laminado pra você. Temos uma promoção na linha Polifácea, R$ 34,00, piso original, manta original, cola original e material passado pelo controle de qualidade, R$ 34,00, justamente em quatro vezes sem juros. Ouro piso, Ramos. Minha ouro piso, um carpete de madeira, R$ 26,90, um metro quadrado colocado, uma proteção de verniz secado e ultravioleta, 100% natural. Sujou? Ih, não, não sujou, não. Passou um pano sem rio. Olha, que prático. Resolveu o problema. Cinco anos de garantia de fábrica e um ano de mão de obra nossa. Esse aqui, vamos repetir o preço? R$ 26,90 em quatro vezes sem juros, com roda-feira. R$ 26,90, tem um cheque bônus, comprando o piso laminado do carpete de madeira, ganha um cheque bônus de 20% de desconto nos tapetes. Exatamente. E aqui, para encerrar esse preço? R$ 25,90, um carpete de madeira, R$ 25,90 em quatro vezes sem juros, uma mão de obra primorosa em enrevescimento de degraus, pessoal. O preço nesse fosco aqui, mas está um preço mais que especial para você, Perfil House, Serra de Japia. R$ 978, com estacionamento em frente, para sua maior praticidade, aqui no Tatuapé, o telefone 6198 3340, você acha um novo conceito de qualidade de serviço? Perfil House e o cheque bônus. Vem cá, vim.